Você é meu convidado para irmos até os estúdios da CBN Campo Grande, onde lá está ela, a repórter mais pantaneira desse Mato Grosso do Sul, Glória Maria. Hoje, pelo visto, dona Glória, pelo look, né? É look que fala, né, dona Mara? Sim. Pelo look, não está tão frio aí em Campo Grande. A senhora está de camiseta polo. Muito bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. O frio, né, está com uma régua. Hoje a mínima é de 13 e a máxima de 27 e no momento está fazendo 25. Já tem um solzinho aí esquentando. O vento continua bem gelado, mas dá para suportar. Daniel, eu estou vendo a Dani ali atrás e a Lígia ali. Já ia falar assim, a Dani ali. Depois você manda um abraço para essas duas aí, tá bom? Agora, Glória, vamos aos destaques, então, aí, desta manhã na capital do Mato Grosso do Sul. Bom, Israel, a Polícia Civil, junto com a sessão de investigações gerais da Delegacia de Ibn Ema, cumpriu o mandado de busca e apreensão nesta manhã. Na ocasião, uma arma de fogo e dois aparelhos celulares foram apreendidos. A ação teve como objetivo combater crimes contra a dignidade sexual. A operação foi desencadeada após a vítima informar que mantinha um relacionamento amoroso com o suspeito e após o término, né, motivado pela vingança, ele passou a enviar fotos íntimas delas sem autorização para terceiros. A autoridade policial efetuou a busca e apreensão e quebra do sigilo do celular do suspeito para ter aí a materialidade do crime, a materialidade do crime e procurar, né, cessar aí as agressões morais e psicológicas à vítima. A Polícia Civil ressaltou ainda que enviar fotos íntimas, né, muito conhecida aí pelo pessoal como nudes a terceiros sem autorização é crime, gente. Enviar esse tipo de foto sem autorização é crime e a pena máxima pode chegar até cinco anos de prisão. E a polícia também informou, né, ressaltou várias vezes a importância da sociedade em denunciar, né, caso a vítima aí, tanto homem quanto mulher, estiver com vergonha de denunciar, fique tranquilo porque o sigilo dos denunciantes será mantido e a polícia só poderá trabalhar, né, nesse tipo de operação caso a vítima faça o boletim de ocorrência. Então fica aqui o nosso recado para qualquer pessoa, né, que esteja passando por isso, que isso é crime, enviar nudes sem autorização é crime. E se você está passando por isso, dirija-se, né, até uma delegacia de polícia e faça o boletim de ocorrência para que as autoridades competentes possam fazer o trabalho. Pois é, dona Glória, continua aqui comigo aqui, no calor da emoção, da paixão calorosa, né, meu bem, meu amor, é, estou falando com você mesmo, aí se empolgam, né, aí começa a troca de mensagens, mensagens um pouco mais picantes, aquelas mensagens mais calorosas, né, manda uma fotinha, manda, é, meu amigo, aí termina, aí vira isso aí, ó. Cuidado, cuidado, Glória, obrigado, tá bom, pela sua participação, ótimo final de semana para você, te espero na segunda-feira. Até mais, Israel, e bom final de semana para todos.